Maringá, desse asilo que teve esse problema, vamos lá pra Londrina, porque em Londrina teve muitos afastamentos de um hospital por suspeita de corona, Dani? Exatamente, Ivar, olha o Hospital do Câncer aqui de Londrina, que faz milhares de atendimentos todos os meses, consultas, cirurgias, exames, sessões de radioquimioterapia e atende pacientes não só aqui da região de Londrina, mas até de outros estados. A gente tá aqui agora acompanhando o trabalho de triagem. Quando nós chegamos aqui, por volta das sete da manhã, estava completamente lotada essa tenda, essa estrutura toda foi montada já no início da pandemia, então pra entrar no hospital todo mundo passa por uma triagem, tem a identificação. Agora esses cuidados estão sendo redobrados, Ivar, olha, por quê? 70 funcionários aqui do Hospital do Câncer foram afastados, estão afastados, 20 deles testaram positivo para a Covid-19, outros 50 estão aguardando o resultado dos exames. Agora, segundo a direção do hospital, não dá para paralisar o atendimento, porque são pessoas que fazem tratamento contra o câncer, diversos tipos de câncer, então não dá para deixar de atender essas pessoas. Por conta disso, está sendo feito aí o remanejamento de funcionários, tem gente que está também fazendo mais hora extra, tudo para tentar garantir, Ivar, o atendimento. 16 pacientes também testaram positivo só no mês de outubro, desde o início da pandemia, foram 34 pacientes com Covid-19. Então dá para a gente imaginar, Ivar, olha só, quase metade, praticamente metade dos pacientes contaminados pela Covid-19, desde o início da pandemia, foi tudo agora no mês de outubro. Então, por conta disso, o hospital redobrou os protocolos, os cuidados, e aí, é claro, quem vem para cá, só quem tem realmente essa necessidade de atendimento, Ivar. Os tratamentos de câncer no Brasil caíram 80% durante a pandemia, e isso vai ser uma complicação lá na frente. Tem que garantir a segurança para as pessoas continuarem fazendo as rádios, as quimioterapias, porque a gente sabe que é uma doença extremamente agressiva, que se não tratada, ela pode levar à morte. E aí, pedir para o pessoal manter esse distanciamento o tempo inteiro. Valeu, Dani, obrigado pela sua informação. Obrigado.